Tu tá pensando que matuto não entende internet e tecnologia, não é? Entende sim, ó, acessa esse site aqui que lá tu vai encontrar tudo. Tem aqui arrastar o pé, é, arrastar o pé, dançar um forrozinho bom demais. Culinária, pra gente ficar com água na boca, aquelas comidinhas de milho gostosa. E também programação, tudo que acontece no São João e São Pedro e toda Paraíba. Acessa, menino! Fica ligado! O crescimento, projeto da material de construção, aluguel de máquinas e ferramentas. Novas embalagens, tintas, luz, viva a cor do São João. Atacadão dos eletros, feliz é quem compra aqui. Realização TV Cabo Branco, 25 anos.